Na região de Presidente Prudente está havendo muita expectativa pela realização do primeiro show da Solidariedade. Será realizado no recinto da Paísa em Santo Anastácio e tem por principal finalidade beneficiar o movimento SOS Japão. Para falar a respeito desse assunto, aqui está Edson Amancio, que é o coordenador do SOS Japão. Como é que está a expectativa e o que é que se espera? Olha, na verdade, somos vários coordenadores e também uma diretoria desse movimento. E o movimento tem a função de arrecadar fundos para que se mande para o Japão, para que se ajude essas pessoas que estão realmente necessitadas. E para isso, nós constituímos uma diretoria e também uma diretoria de eventos para que aconteçam alguns eventos na região para arrecadar fundos, para que se possa fazer algum trabalho com essas pessoas que estão realmente necessitadas no Japão, que a catástrofe realmente foi muito grande. Este evento, como vai ser apresentado? Olha, nós temos dois eventos programados. O primeiro evento será na cidade de Santo Anastácio, no próximo dia 20 e 21. Nós teremos no dia 20 o primeiro show de Solidariedade do SOS Japão, que vai contar com a presença do Teodoro e Sampaio. Nós temos lá também a dupla Everton e Tiago abrindo o show, depois o Fausto e Martim, uma dupla revelação na região de Presidente Prudente, está surgindo por aí. Mas o show principal no dia 20 é Teodoro e Sampaio, esse show vai acontecer na Faísa. No dia 21, no caso, no sábado, o grande show, a expectativa é para Luan Santana Cover, ou seja, o Luan, que o próprio Luan Santana está lançando e vai vir prestigiar realmente o movimento aqui na cidade de Santo Anastácio. Também teremos Rony Roger e a banda Paigalo, que vai estar fechando o show no dia 21, fazendo uma festa realmente para todo o pessoal de Santa Anastácio, região e também de Presidente Prudente, que vão estar lá na Faísa, com certeza. Para ter acesso a esses shows, o que o público deve fazer? Existe venda antecipada de ingressos? Isso, nós colocamos já à disposição vendas aproximadamente 5 mil ingressos, que é a nossa expectativa de público. E os pontos de venda já estão aí na cidade de Santo Anastácio, aqui em Presidente Prudente também. Ou então você pode acessar o site www.sosjapaopp.com.br, e lá tem todas as informações, tem os telefones de contato, e aí você pode contactar. Agora, os pontos de vendas na cidade de Santo Anastácio, Autoescola Beija Flor, Bar do Serginho, Espetinho Bistecão, Ortodonto Med, também o Parceiros Bar, e também o Brothers, que é um pessoal que está apoiando realmente o movimento. O movimento pegou uma força realmente muito grande, a expectativa é muito boa. E depois, agora no mês de junho, teremos também um outro evento, também importantíssimo, que vai acontecer em Presidente Prudente. Nós estamos ainda elaborando e fazendo projeto para que esse evento aconteça, e esse evento vai trazer alguns instrumentos, autografados por artistas como Fernando Sorocaba, o próprio Luan Santana, para que nós possamos fazer um leilão. Vai ser uma festa em Presidente Prudente também, um show com uma dupla de renome, e nesta festa, e aí a gente vai fazer o segundo evento do SOS Japão. Mas isso para junho. Por enquanto, nós estamos com o SOS Japão, primeiro show da solidariedade que acontece em Santo Anastácio, 2021. Edson, já existe valor fixado para a aquisição dos ingressos? Já. Nós fizemos um pacote, para os dois dias antecipados, R$ 20,00. Portanto, saia R$ 10,00 por dia. R$ 10,00 na sexta e R$ 10,00 no sábado. Mas isso só até a quarta-feira, é o primeiro lote. O segundo lote, R$ 15,00 por dia. Então, você que tem a vontade, que vai lá prestigiar o show de Teodoro Sampaio, no dia 20, na sexta-feira, adquira o seu ingresso, mas aí você já cobra para o dia 20 e para o dia 21, o show do Luan Santana, junto com toda a galera que vai estar lá. E no dia, R$ 15,00, tá? Na sexta e R$ 15,00 no sábado. Então, compra antecipado o ingresso, Altino. Altino Correia, especialmente para o SBA. E no dia, R$ 15,00 no sábado.